olá pessoal boa tarde boa tarde a todos bem vindo para mais uma live mais uma live aqui da semana né realizem aqui ontem e agora olha a bela ali ó bela bela fiz uma live ontem aqui e vou fazer uma nova live agora né para mostrar a vocês mais um presentinho que eu recebi hoje tá aqui ó dessa minha estapela gigante olha que linda porque gigante olha o tamanho da flor pessoal minha mão ela já é grande tá olha o tamanho da flor é uma flor gigante realmente linda maravilhosa boa tarde boa tarde a todo mundo que está chegando Marcelene boa tarde gel boa tarde Samaria boa tarde Heloísa tudo bem Heloísa então olha que espetáculo Lucy boa tarde então eu resolvi né fazer uma live vizinha para mostrar a vocês aqui olha quem acabou de chegar um intruso é para quem não sabe né isso aqui é uma estapelha que coloca esse tipo de flor gigante Oi Gracielda é Gracielda não Maria graça ah pensei que era pela ver na foto aqui pensei que era minha amiga Gracielda boa tarde boa tarde Kátia Oi Laura boa tarde William William Eduardo boa tarde William Cíntia boa tarde então como é que faz a Cíntia perguntando como é que faz para identificar é a cor dela né pois é uma pergunta muito boa pessoal é vamos lá é a única forma que eu tenho de identificação pessoal para saber né são esses dentinhos aqui ó que vocês estão vendo se vocês perceberem bem aqui bota a flor amarela a gigante ela tem esses dentes mais marcado e a outra não a outra ela não tem esses dentinhos aqui não ó eu acabei me lembrando Laura da outra vez você até comentou lá né mas eu acabei esquecendo então então olha aí Cíntia ela ela tem esse dentinho ela da flor amarela olha que legal é flor vinho né ela não tem lembrando deixa eu já que vocês estão vendo nessa mosca aqui lembrando é uma flor que o polinizador dela é a mosca mosca varejeira então é uma suculenta que eu sempre falo para para todo mundo né que não é legal a gente ter dentro de casa quando está com a floração aberta né porque porque ela atrai né ela solta um odor daqui de dentro muito desagradável é um odor bem forte parecido a carne podre ou algo assim podre que ela tem esse peixeiro aqui pessoal para poder atrair as moscas então ela tem aí as moscas elas fazem essa polinização da flor né flor sem flor não tem perigo nenhum né o perigo de ter ela dentro de casa com flor principalmente quem mora em apartamento né é é porque as moscas varejeiras ela vai atrair então vai ficar cheio de mosca dentro da sua casa né e sem contar que a mosca ela vai depositar vários ovinhos aqui ó nessa flor e depois esses ovinhos eles vão fecundar e vão ficar cheio de larvas pequenininhas andando pela flor então é perigoso se tiver cachorro qualquer tipo de animal né gato ou até criança mesmo próximo né a essa flor por conta dessas larvinhas isso aí é muito perigoso então eu sempre aconselho né para os clientes que compram essa planta né de não deixar quando ela tiver com flor não deixar dentro de casa por conta disso então isso aí é inevitável tá de acontecer sempre vai acontecer isso sempre que a flor abrir ela vai juntar essas moscas que vão querer polenizar essa flor tá bom então vamos ver aqui Edilene boa tarde amigo que linda boa tarde Edilene tudo bem meu quintal em Joninha boa tarde que linda já disponível para venda tenho eu tenho ela disponível para venda assim tanto da gigante que é da flor amarela quanto da vinho que é a flor menor mas que exala o mesmo odor desagradável mas a beleza é tão grande que não tem como não ter essa planta dentro de casa dentro de casa não na nossa coleção essa daqui pessoal eu plantei nessa bacia aqui grandona olha o tamanho dela bem grande por coincidência foi a bacia que a Adriana do canal meu quintal em Joninha ela me deu né ela trouxe para mim umas bacias dessas bem grandonas e aproveitei para poder plantar elas aqui plantei essa esta pélia e plantei o meu tapete peça nessas daqui grandona ok então assim é uma live bem rápida só para mostrar a floração mesmo porque eu não poderia deixar né de de não mostrar para vocês essa floração linda Andréia boa tarde boa tarde Andréia Márcia boa tarde Joana boa tarde pois é né é uma flor um pouco difícil pelo menos aqui em Recife é um pouco difícil de se achar isso daqui pessoal foi uma muda que eu ganhei pequena da minha amiga Graceilda não foi essa muda tá essa daqui já são mudas da muda que ela me deu acho que vocês entenderam né então assim eu fiz a multiplicação por estaca e fiz vários vasos vários multipliquei muitos vasos dessa planta já vendi muitas estacas dela né já vendi bastante e fiquei com essa daqui né e plantei aqui para ela poder crescer e tomar conta desse vaso todo que é isso que eu quero para futuramente né eu tá só retirando as estaquinhas colocando para enraizar e vendendo elas no meu site que eu estou desenvolvendo tá pessoal futuramente vocês vão ter o meu site disponível com várias espécies disponível para venda tá bom Ronaldo colocou um pontinho Sueli boa tarde essa planta gosta de bastante água ou não e como planta ela que substrato usar ó essa minha aqui ela fica ao tempo então ela pega toda chuva todo sol que tem tá pessoal é uma planta que eu plantei que eu coloquei aqui nessa bacia assim que eu me mudei então para você ver que ela se adaptou super bem é eu não costumo regar ela não porque eu não costumo regar porque aqui em Recife praticamente todos os dias está chovendo a noite chove um pouquinho às vezes sove bastante mas sempre está chovendo então por isso que eu não rego as minhas plantas que estão lá na parte descoberta né que é essa parte daqui ó tem bastante sol então não sei se vocês vão conseguir ver então todas essas plantas que estão aqui na parte externa elas pegam chuva sempre praticamente todos os dias à noite então eu praticamente não rego ela tá bom e o substrato é um substrato normal para cactos e suculentas claro que não pode ser aquele substrato que retém muita água tá porque senão ela pode apodrecer se vocês observarem ó até na finalização do vaso eu coloquei carvão triturado aqui ó em vez de colocar as pedrinhas eu botei o carvão mas eu fiz uma boa drenagem aqui nessa bacia fiz vários furos embaixo tá coloquei alguns pedriscos para drenagem e fiz um substrato bem drenado para que ele não acumule água porque senão ela acaba apodrecendo tá bom Liliane Gomes boa tarde Liliane tudo bem Laura boa tarde Adriana olha aí Solange boa tarde ela é muito linda pois é é uma planta muito linda como eu falei a vocês aqui em Recife a gente não encontra com muita facilidade essa cor daqui né a cor vinho é até fácil de encontrar mas essa cor aqui não a gente não encontra com tanta facilidade assim e quando encontra ela tem um valorzinho um pouco alto né Fernanda olá tudo bem a minha é aquela outra cor ela nunca deu mosca curioso é a cor vinho Fernanda porque se for cor vinho ela também coloca ela chama bastante mosca né mas assim não é que ela chama né ela trai essas moscas por conta do odor que ela exala né então ela tem um odor bem forte bem desagradável eu tô aqui falando com vocês com uma certa distância e eu tô sentindo o odor que ela tem Conceição linda parabéns pelas suas plantas obrigado Conceição muito obrigado Edilene só uma dúvida essa planta gosta de pouca água olha é eu acredito que ela não não tem muito problema com água o problema é só o substrato de não acumular muita água né não reter muita água porque aí ela apodrece tá bom vamos lá olhe sim a rosa está aqui falando comigo vamos ver vamos começar aqui que os comentários acabam sumindo Edilene que suculenta é essa ao lado Laura né Laura essa suculenta aqui é o burrito o sedum burrito acho que seja essa que você esteja falando né Laura é mudas pequenininhas do sedum olha que fofura fofura mesmo tô com vários vasinhos dele aqui gel você manda pelos correios mando sim gel agora tem que ser pelo meu whatsapp é se caso você entrar no meu instagram meu cantinho verde lá você vai ter né o meu whatsapp de vendas pra você entrar em contato comigo tá bom Cristina Guedes olha aí ó da minha família Guedes mesmo sobrenome como você faz para triturar esse carvão desde já agradeço esse carvão aqui antigamente eu comprava ele no carvão né de churras para churrasqueira e quebrava mas aqui eu encontrei um fornecedor onde eu compro já triturado é bem mais prático inclusive né eu tô até vendendo eles as sacas ali ó que eu tô vendendo ali então eu já compro trituradinho deixa eu tentar mostrar aqui não reparem a bagunça mas vocês são de casa olha aqui ó esse é o carvão que eu já compro dessa forma aqui no caso eu compro na saca né as sacas grandes e aí eu faço é a divisão nesses saquinhos e vendo é já mais prático né do que a gente tá quebrando é aquele carvão é bem mais trabalhoso ok é França boa tarde França tudo bem Fernanda é sim avinho pois é então se avinho ela atrai moscas se caso nunca atrair lá na sua casa você teve sorte viu teve sorte pelo fato de que o odor dela é muito forte então acaba querendo ou não atraindo as moscas é por exemplo aqui nessa casa nova né eu não vejo com muita frequência moscas mas só foi ela abrir que começou a aparecer as moscas aqui Marislene boa tarde boa tarde Marislene Laura essa mesmo né Laura olha aí que lindinha né são bem fofinhas ela bem delicada essa é a que fica pendente né o cedo burrito essa daqui o pessoal fala que é a fêmea né que é o arredondinha e tem um macho que é mais pontudo muito fofinha essas daqui eu comprei porque eu vou replantar elas todas em vasos grandões esperar elas crescerem né desenvolver pra estar vendendo lindinha né muito linda deixa eu ver aqui Laura dando boa tarde a França Márcia Maria Vieira o Anderson a minha dessa morreu toda é pois é a gente tem que ver qual foi o ambiente que você colocou e tipo de substrato que você colocou tá porque essa é uma planta eu vou ser sincero com vocês eu não tenho nenhum cuidado com ela praticamente nenhum eu deixo ela largada não rego né porque ela fica o tempo então sempre tá chovendo sempre tá regando e se caso esquecer 3, 4 dias sem regar se caso não chover ela aguenta de boa sem problema nenhum é como eu falo pra vocês tem que observar o substrato pessoal o substrato ele tem que ser ideal para cactos e suculentas então tem que prestar atenção nisso aí ok porque é uma planta bem simples de ser cultivada França quantas vezes ela floresce França veja só se ela for cultivada num sol pleno ela sempre vai dar flores sempre olha isso aqui aqui se vocês observarem tem um botão aqui lá dentro não dá pra ver mas tem mais botões aqui tem mais botões aqui tem esse grandão tem esses dois daqui lá dentro depois vai abrir mais botões então assim se ela for cultivada sol pleno deixa eu ver se aqui tem mais não aqui é muda ó aqui também é muda dela é agora ó isso aqui é muda que tá saindo daqui ó agora a gente só tem esses botões aqui mas se ela for cultivada sol pleno ela vai florescer praticamente o ano todo sendo que eu já percebi que a minha da flor amarela ela demora um pouquinho mais pra florescer mas sempre tá florescendo sempre tá com flores a da corvinho não a da corvinho ela floresce com mais facilidade bem mais facilidade ela floresce Márcia só deu as flores e morreu toda é complicado viu Márcia tem que ver se você colocou muita água se caso o substrato não era bom se não deu tempo o substrato secar porque é outra coisa que eu vou falar pra vocês essa por exemplo ela fica na chuva aí você pode falar não mas como assim Anderson botar muita água e ela apodrecer se a sua fica ao tempo pega chuva praticamente todo dia então aqui pessoal onde eu moro em Recife chove com frequência durante a noite madrugada cai uma chuva mas durante o dia ela recebe todo esse sol ela pega sol de sete da manhã até quatro e meia da tarde então dá tempo do substrato secar agora se eu colocasse ela num local por exemplo ali ó ali em cima nessa bancadinha que bate sol mas não bate sol o dia todo mas bate chuva quando chove então se eu colocasse ela ali e começasse a chover e não desse tempo de secar o substrato todo e caísse outra chuva e fosse caindo chuva chuva sem dar tempo do substrato secar aí ela iria apodrecer tá ela iria apodrecer porque não deu tempo de secar o substrato se vocês observarem ó é um vaso bem grandão então assim ó demora pra secar o substrato mas o sol ele é muito forte né durante o dia e durante a tarde todinha ela pega sol então dá tempo de secar o substrato então a gente tem que ver o ambiente onde a gente cultiva a nossa plantinha tá bom se for um substrato bem drenado ele vai secar com mais rapidez Laura eu tenho um dela mas achava que era era morganions eu conheço ela Laura como a gigante esse nome eu nunca vi não mas eu vou dar uma pesquisada é eu vi que tem dela né que é a da corvinho que é a exurta acho que é assim a pronúncia é da exurta tem a gigante que é essa da flor amarela e tem a híbrida que é quer dizer tem várias híbridas tem umas que são mais vermelhadas aqui no centro e mais amarela aqui essa minha se vocês perceberem ela é amarela e tem os traços vermelhinhos por aqui e do lado ela é cheia de pelinhos olha os pelinhos cheia com vários pelos e tem uma pessoal que ela é praticamente rosa eu até comprei dela ela é bem difícil de encontrar aqui no Brasil e ela é praticamente rosa porque ela tem os detalhes amarelo com vinho então dá tipo uma mistura como se fosse um rosa é muito linda muito linda mesmo mas é bem cara essa planta boa tarde Márcia ai França dando boa tarde é vinho né Márcia pronto é pois é a vinho ela não tem tanto problema assim viu no cultivo não ela é como essa ela é bem fácil de ser cultivada obrigado viu Márcia é linda né olha o tamanho da flor dela que espetáculo ó André fez uma pergunta bem legal bem interessante ó ouvi dizer que as conchonilhas adoram ela é verdade olha eu já tive problema com conchonilha com essa planta tá não com essa né mas com outra muda dela por isso que eu sempre vou fazendo mudas dela tá então assim por exemplo aqui ó é porque aqui ainda ela tá pequena né eu quero que ela complete o vaso mas depois que ela completar o vaso eu faço isso aqui ó então veja eu vou retirando essas mudinhas aqui do vaso pra se caso eu é perder essa planta pra conchonilha ou até outra praga tá então assim tem que ter cuidado realmente com as conchonilhas essa aqui até agora não deu problema porque é uma planta jovem né plantei agora ela recentemente não deu problema mas eu já tive problema com outras estapeleas com conchonilhas tá bom é uma pergunta bem interessante aí que cadê quem foi que fez sumiu o comentário a Andrea a Andrea fez Márcia falou que a dela virou água então acho que foi o excesso da rega viu Márcia já eu tenho algumas não são muitas estapeleas né eu tenho tô querendo montar minha coleção de asclepsias né das órbias as huérnias as estapeleas também acredito eu que eu devo ter umas 15 a 20 espécies diferentes tá bom Andrea Anderson você usa algum adubo pra florescer ou é sol que faz ela florescer pois é o sol ajuda o florescimento mas eu tô usando isso aqui ó tô usando não né eu uso já vai fazer um bom tempo o forte cactos eu tô até querendo fazer um vídeo pra vocês né pra mostrar o fertilizante que eu uso é fertilizante pra floração crescimento né da planta então eu uso o forte cactos a cada 15 dias esse aqui ó ele faz até 12 litros então é bom pra quem não tem tanta planta é bom né como eu tenho muita um desse não dá eu uso tô usando esses forte cactos e tá me ajudando bastante bastante mesmo isso aqui é os brinquedinhos de Bella coloquei aqui ó Bella tem os brinquedinhos então é isso pessoal essa foi uma live já estamos em 22 minutos não quero me prolongar porque depois fica uma live cansativa né quando fica 40 50 minutos porque as pessoas depois que vão ver é não é não tem paciência de ver essas lives com tanto tempo assim né André Anderson você usa algum adubo pois é André eu uso forte cactos ah Laura você tá falando do burrito né ah eu vou pesquisar Laura porque eu conheço como burrito ser de um burrito eu vou dar uma pesquisada pra ver será que é algum híbrido alguma mas ele é assim desse mesmo jeitinho Laura redondinho bonitinho Márcia tu tem pra vender de variedade Anderson se eu tenho pra vender outras variedades eu sempre tô fazendo muda Márcia sempre eu faço muda pra tá revendendo né eu tenho algumas importadas né que eu trago fora do Brasil ou compro de colecionadores que trouxeram de fora do Brasil então assim vai depender muito da espécie né cada espécie tem um valor diferente mas eu tenho várias espécies que eu costumo fazer muda pra vender tá bom Tarsiana boa tarde Anderson muito linda obrigado Tarsiana muito obrigado olha aí que espetáculo é eu de Maicon boa tarde Anderson todas as suas plantas são lindas muito obrigado muito obrigado mesmo Andrea bom saber obrigada de nada Irani boa tarde boa tarde então pessoal é isso pra não me prolongar muito né voltar me despedindo com vocês olha aí com essa floração lindíssima muito linda Márcia eu tenho sim tenho muda dessa da amarela tenho da vinho tenho de outras cores também que eu vou fazendo aos poucos tá bom Laura entendi Laura é eu conheço assim de pesquisa que eu faço né eu conheço ela como burrito realmente como nome popular né o cedum fêmea né o burrito fêmea é bem engraçado né mas olha é muito bonita obrigado Andrea Jocilene minha loja fica no Arruda aqui em Recife no bairro do Arruda se você entrar no meu Instagram tem lá o endereço certinho e as informações dos dias que eu recebo aqui né e os horários de atendimento meu Instagram é o meu cantinho verde 1 aí lá vocês vão ver lá o meu o meu perfil tá bom e é isso pessoal vou finalizar a live beijo grande pra vocês era só pra conversar um pouquinho pra mostrar essa flor linda da esta pele né olha aí ela ia ficar super bonita quando ela florescer essas duas juntas né mas infelizmente não vai dar certo porque essa ainda vai crescer bastante o botão essa daqui a floração ela dura em média de 2 a 3 dias e depois ela se fecha todinha e murcha e acaba caindo tá bom então é isso beijo pra vocês né e até o próximo vídeo se amanhã eu tiver um tempinho livre eu vou tá fazendo uma outra live pra vocês quem sabe quando eu der uma voltinha aqui pelo meu jardim que não é mais jardim né o meu cantinho eu encontrar alguma planta florida com flor ou alguma planta interessante eu trago pra tá mostrando pra vocês em vídeo tá bom e aí eu faço uma outra live beijo pra todo mundo deixa aí o like pra ajudar na divulgação do canal tá e é isso beijo grande tchau 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 tchau